Vito Andolini, também conhecido como o famoso Don Corleone, foi o chefão mafioso de uma das trilogias mais famosas da história do cinema mundial. The Godfatter, O Poderoso Chefão, romance escrito por Mário Puzo no ano de 1969. Caso você não saiba, Don Corleone foi um personagem fictício, porém inspirado em pessoas que realmente existiram, como Carlo Gambino, Luc Luciano, Joey Bonanno, entre outros. Sua história é baseada no período da imigração italiana aos Estados Unidos devido à unificação ocorrida no país no ano de 1861. Parte do bico da bota e do antigo reino das duas Sicílias sentiam-se completamente abandonados e explorados pelo governo da época. E exatamente por se tratarem de regiões mais pobres e menos férteis para as práticas agrícolas, muitas famílias decidiram se arriscar em um novo continente. De acordo com uma pesquisa realizada no ano de 2016, quase 17 milhões de norte-americanos se autodeclaram sendo de origem italiana, ou seja, quase 5% da população. Isso porque naquele período cerca de 5 milhões de italianos chegaram aos Estados Unidos. Em cima de todo esse contexto histórico, Mário Puzo criou Don Corleone, um personagem que marcou grandes características daquela época e trouxe ao mesmo tempo valores, costumes e ideias que até hoje podem ser amplamente discutidas. Então, mesmo que Don Corleone e sua família, em grande parte, tenham se envolvido em negócios ilícitos e que jamais poderiam servir de exemplo hoje em dia, existem sim algumas lições que podemos tirar dessa atemporal e incrível obra de Mário Puzo. Pensando nisso, separei aqui hoje 5 grandes lições com Don Corleone, o poderoso chefão. E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado à sua saúde mental e, é claro, ao seu autoconhecimento. Primeira grande lição Passei a vida inteira tentando não ser descuidado. Mulheres e crianças podem ser descuidadas. Homens, não. Eu acredito que Don Corleone, quando disse essa frase, não estava tentando demonstrar sua força, mas sim a sua fraqueza. Aquilo que até hoje muitos homens passam em seu dia a dia, precisando ser fortes o tempo todo, de nunca poderem demonstrar vulnerabilidade ou sentimentos, porque isso os tornariam menos homens. Será? Esses dias eu fiz um vídeo aqui para o canal discutindo esse assunto um pouco mais a fundo. Um vídeo pelo qual eu intitulei como Vira Homem. Como ser frio e calculista. É que eu vou deixar aqui no card para você assistir depois que terminar esse aqui, ok? Mas o fato é que desde os primórdios da humanidade, o homem sempre criou a necessidade de tomar a frente, de ser o protetor, de nunca poder se sentir ameaçado ou vulnerável de alguma forma. E isso, obviamente, foi sendo passado de geração em geração. É, talvez. E isso fez com que grande parte de todos nós sempre guardasse aquilo que vem sentindo ou pensando, de nunca buscar ajuda e que fosse sempre o mais frio e calculista possível. Esse tipo de pensamento é o que faz com que a taxa de homens que tiram a própria vida seja tão alta, chegando a 76% de todos os casos. Por sorte, os tempos mudam. Pode até ser que naquela época esse tipo de pensamento fosse algo quase que inquestionável. Mas hoje em dia, isso dá bem longe de ser algo concreto. Demonstrar fraqueza não te torna menos homem ou menos digno da vida. Isso apenas demonstra que todos nós somos humanos. É que sempre precisamos de boas pessoas ao nosso lado. O que nos leva à segunda grande lição. Um homem que não se dedica à família nunca será um homem de verdade. Essa sim. Nossa família sempre será um dos maiores pilares para uma vida digna e feliz. E por mais que essa frase delimite-se a homens, ela pode ser considerada a todos. Talvez assim fique melhor. De que adianta você sacrificar todos os bons momentos, companheísmo, complicidade e afeto que geralmente são construídos em família por riquezas, por trabalho ou por qualquer outra coisa que jamais te fará feliz por completo? Ah, Gabriel, mas eu não tenho família. Primeiro, o que é família para você? Dá um pause nesse vídeo e responde aqui embaixo isso para mim rapidinho. Já comentou? Beleza. Família é algo muito, mas muito além de um laço sanguíneo. Família não é e nunca foi construída por heranças genéticas, mas sim por afeto, por carinho, por amor e por cuidado. Não importa se as pessoas que demonstram esses sentimentos por você são seus pais biológicos, adotivos, filhos, amigos ou seu vira-lata-caramelo. Se você sente tudo isso vindo de alguém, esse alguém é sua família. Você já imaginou o quão horrível o mundo seria se apenas o nosso sangue fosse capaz de definir uma família? Imagina a quantidade de crianças que são abandonadas ou maltratadas por seus pais biológicos. Ou aqueles que os perderam cedo demais. Que esperança poderia existir para essas pessoas? Portanto, valorize esses sentimentos. Isso é ser um homem de verdade. Ou melhor, uma pessoa de verdade. Terceira grande lição. Um advogado com uma pasta pode roubar mais do que mil homens armados. Essa frase, ou talvez essa lição de Dom Corleone, coloca a gente para pensar sobre todos os julgamentos que fazemos sobre os outros todos os dias. E é engraçado como que uma única roupa pode afetar tão drasticamente a visão que se faz de alguém. E isso é extremamente perigoso, porque o maior ladrão pode estar entre os mais bem vestidos, enquanto o mais honesto pode estar andando de moletom aí na sua rua. Se tem uma coisa que eu gosto de assistir, é stand-up. E esses dias eu assisti um especial do Afonso Padilha, dos quatro amigos, que ele disse o seguinte. Impressionante como as pessoas te olham diferente quando você está de terno de aí, parou? Porque as pessoas tendem a achar que você é mais importante porque você está de terno. Você vê uma pessoa de terno, você acha que é mais importante. Você vê um cara de moletom pegando uma latinha na rua, fala catador de latinha, vida é difícil. Puxada. Você vê um cara de terno, fala olha esse empresário ajudando o meio ambiente, levando o Brasil pra frente. É engraçado, mas infelizmente é real. Então, não se deixe enganar pelo que você vê ou pelo que você ouve. Busque conhecer as pessoas. Entender quem elas são antes de colocá-las dentro de uma caixa. Isso te torna mais humano e ao mesmo tempo te protege de confiar em alguém só pelo que ela veste ou diz. Quarta grande lição. Você já reparou que dentro de uma discussão ou de um debate, aquele que ergue a voz primeiro sempre perde? Por mais que esteja certo? Por que será? Emoção e razão sempre formaram uma dicotomia, uma rivalidade, sendo que na verdade isso nunca deveria ter existido. Como bem retrata o psicólogo Daniel Goleman em seu livro Inteligência Emocional, a gente precisa saber equilibrar as duas e não separá-las. A sua emoção te motiva a irem em busca dos teus sonhos, dos teus desejos. É ela quem desenha os teus caminhos. Mas a razão é quem te orienta como conquistar tudo isso. Por qual caminho você deve seguir? Se você costuma se aborrecer com as coisas facilmente, ou quem sabe chegar até o nível da ameaça para conquistar aquilo que quer, você já perdeu. Você precisa encontrar ideias, pontos e questões que sustentem o seu ponto de vista. Isso é importante não só para vencer um debate ou para orientar a sua vida, mas também por educação, por respeitar a opinião do outro. Mesmo que a opinião do outro seja essa. Quinta grande lição. Bom, todos fazemos parte da mesma hipocrisia. Ah, o Brasil é um lixo, só tem ladrão. Disse aquele que não devolveu o troco errado voltado pelo caixa no mercado. Minha boca é um túmulo. Disse a pessoa mais fofoqueira da vizinhança. Pode contar comigo sempre que precisar. Disse um amigo que estava ocupado quando você precisou. E aí, será que o nosso padrinho estava certo quando disse isso? Será que a gente não precisa se preocupar mais com o que nós podemos fazer ao invés de sair por aí apontando o dedo? Infelizmente, as pessoas se acomodam com a vida. Tornam normal aquilo que jamais deveria ser considerado normal. E aí, muitas pessoas pensam. Ah, mas o que eu posso fazer sozinho? Busque conhecimento. Busque mudar as suas atitudes. Desenvolva respeito e empatia pelo próximo. Faça a sua parte. Se aos poucos todo mundo fizer isso, uma hora a mudança vai chegar. Mas agora, e se todo mundo ficar nesse pensamento egoísta e hipócrita pra sempre? Aonde nós podemos chegar? Eu, por exemplo, comecei esse canal. Meu intuito aqui é levar saúde mental e uma educação digna pra que o nosso mundo seja um pouquinho melhor. Só um pouquinho. Mas se você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, esse pouquinho pode virar um pocão. E aí, tanto eu quanto você vamos estar fazendo alguma coisa. Menos reclamar e ficar na mesmice. Curtiu? Quer o mapa mental dessa ideia? Pra isso, é só entrar pro nosso grupo do Telegram no primeiro link aqui na descrição, ok? Um grande abraço e até a próxima.